É duro A primeira noite foi tão linda, foi bacana O tapete no chão foi a nossa cama O quarto acarpetado é noite calada Somente nos espiando pela janela a luz da calçada Em mais uma noite de amor, sem taças de lua E a música lenta que toca em seu treininho O quarto acarpetado é noite calada Somente nos espiando pela janela a luz da calçada Em mais uma noite de amor, sem taças de lua E a música lenta que toca em seu treininho E a música lenta que toca em seu treininho E a música lenta que toca em seu treininho E a música lenta que toca em seu treininho E a música lenta que toca em seu treininho